Podemos começar? Vamos. Boa tarde. Hoje nós estamos em mais uma reunião do NAVE, que é o Núcleo Avançado de Vascular e Endovascular do Hospital Ciro-Upanês. Como vocês já sabem, essa é uma reunião mensal. Todos estão convidados a trazer tópicos que interessam, casos para discutir. É uma reunião aberta. Na reunião desse mês, a gente convidou o Tiago Silveira para apresentar um tema que eu acho que os vasculares tiveram talvez menos envolvidos do que a gente desejaria, porém acabamos sendo sempre envolvidos na hora das complicações. que é com a instalação e a retirada da ECMO, e que foi uma coisa que ganhou muito espaço durante a pandemia do COVID. E, como eu disse, acho que a gente ficou um pouquinho longe das suas indicações, parâmetros, apesar de participar sempre quando a coisa complica na retirada ou na colocação. Então, eu convidei as pessoas que têm bastante experiência. o Tiago é uma delas, que foi formado no IMPOR, no serviço do professor Fábio, já tenho do professor Paulo Pego, que, aliás, está nos acompanhando também, para nos dizer o que é importante para o cirurgião vascular saber. Eu acho que é uma coisa que talvez faltou para uma boa parte dos vasculares. Alguns fizeram, mas não, nem todos. Então, Tiago, se você quiser começar, muito obrigado por ter aceito o convite e vamos lá. Eu agradeço vocês pelo convite. Então, vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Perfeito. A gente vai falar hoje, então, o que seria relevante para o cirurgião vascular saber a respeito de ECMO, quais foram as lições que a gente tirou da pandemia de COVID-19 envolvendo esse tema. Bom, uma brevíssima introdução. O ECMO, acho que todo mundo sabe, é a oxigenação por membrana extracorpórea. No exterior, hoje em dia, o termo mais utilizado para denominar o ECMO é o suporte de vida extracorpóreo. Por isso que a sigla acaba sendo um pouquinho diferente, que é SLS. E o que isso representa para a gente, então? A circulação extracorpórea nada mais é do que uma bomba, seria a parte que replicaria a atividade do coração, de bombeamento do sangue. E a oxigenação seria feita pela membrana, seria a parte que seria reprodução da atividade pulmonar. Um brevíssimo histórico. Isso, o ECMO começou mais ou menos no... A ideia do ECMO começou nos anos 70, quando a gente já tinha a criação de algumas membranas capazes de fazer a troca de gases. Essa invenção da membrana foi na década de 50. Os primeiros casos bem-sucedidos já apareceram na década de 70, foram pouquíssimos casos, mas já tiveram. Os primeiros trabalhos mais importantes, séries de casos, começaram nos anos 80. Em 89, eu coloquei até o asterisco ali, foi criado a ELSO, que é a Organização de Suporte de Vida Extracorpórea. Nos anos 90, o ECMO passou a ser muito utilizado na população pediátrica. Nos anos 2000, essa utilização passou a ser ampliada para a população adulta. Existia, nessa época, uma ideia de que ECMO só funcionava para criança. E nos anos 2000, acabou se vendo que não era bem assim. E, a partir da década de 2010, surgiram os primeiros grandes trials e a criação dos guidelines pela ELSO para orientar tanto indicação, quanto como que é feita a instalação, a retirada do ECMO. Só para mostrar, o ECMO, quando começou, esse aqui foi o primeiro caso, era essa parafernália toda que ocupava uma sala inteira, essa coisa que parece um tambor aqui, era a membrana. Hoje em dia, modificou bastante, está bem menor. E essa foi a primeira paciente que sobreviveu ao ECMO. Os tipos de ECMO e indicações, bom, a gente tem basicamente dois tipos principais. Tem o ECMO venovenoso, que ele realiza exclusivamente troca gasosa. Então, as indicações estariam mais envolvidas com falência dos pulmões. O paciente não consegue mais realizar troca gasosa adequadamente e o ECMO entraria para poder substituir essa atividade. O ECMO veno arterial, além de conseguir fazer a troca gasosa, ele também oferece suporte circulatório. Coloquei aqui até uma menção do ECMO veno arterial venoso, que é uma exceção. Eu vou mostrar uma figura explicando melhor como funciona isso. O que a gente tem de circuitos tradicionais para ECMO seria aqui, o veno venoso. A gente está puxando sangue de uma grande veia, aqui no caso, a veia femoral direita, passa pela bomba, passa pela membrana que faz oxigenação e devolve esse sangue em outra grande veia, que no caso é a jugular interna direita. O ECMO VA, que é o veno arterial, eu estou retirando este sangue do compartimento venoso, de uma grande veia femoral direita, e estou injetando de volta na artéria femoral esquerda. O ECMO VAV, que é o veno arterial venoso, que eu mencionei ali, ele é uma situação especial que a gente coloca uma segunda cânula injetando sangue, aqui no caso, que é a situação mais corriqueira, na veia jugular interna direita. Isso serve mais para poder corrigir algumas complicações que podem acontecer durante a utilização da ECMO. Quando a gente tem um circuito veno arterial trabalhando e o coração está batendo, a gente tem o sangue sendo injetado pela artéria femoral, subindo em direção aos órgãos esplâncnicos, mas a gente também tem o sangue sendo bombeado pelo coração de maneira anterógrada. Se essa bomba cardíaca está funcionando relativamente bem, ou seja, a gente vê muito isso quando o coração está começando a apresentar alguma melhora, o paciente pode começar a ter uma distinção de sangue mais oxigenado para a parte inferior do corpo e um sangue menos oxigenado na parte superior do corpo. Isso pode chegar a um extremo que a gente chama, inclusive, de síndrome de Harlequin. O paciente fica levemente cianótico na metade superior do corpo e com a pele rosada na metade inferior do corpo. Quando a gente coloca essa segunda cânula aqui, injetando sangue lá pela jugular superior, a gente corrige esse problema. E aqui algumas outras situações bem menos corriqueiras, por exemplo, circuitos em paralelo, que é quando a gente... Acho que a maior indicação disso é para quando a gente tem um paciente, principalmente os mais obesos, que um circuito não está dando conta só de realizar tanto a função de troca gasosa ou, eventualmente, também a função de suporte circulatório. Técnicas de canulação disponíveis. Isso aqui estão todas nas recomendações do guideline da ELSO. Tem a técnica cirúrgica ou aberta, em que a gente vai dissecar os vasos ao... A gente vai fazer um reparo proximal distal desse vaso, vai fazer a diérise do vaso e cateterizar diretamente a luz dele já com a cânula. E esse método é o único que a gente utiliza para poder fazer a cateterização, a canulação central, para o ecno central. Então, normalmente, quem está envolvido com isso daqui, essa parte de canulação central, é a equipe de cirurgia cardíaca. Tem mais expertise na utilização de circulação extracorpórea. Este tipo de canulação é extremamente semelhante à canulação que a gente faz para colocar o paciente em circulação extracorpórea nas cirurgias que a gente faz no dia a dia. Já as demais técnicas, elas são exclusivamente para acesso periférico, tá? A canulação, pela técnica de Seldinger, não preciso explicar para um grupo de cirurgiões vasculares, a gente punciona, passa um guia e vai fazendo uma dilatação progressiva. O kit que a gente utiliza para poder fazer essa punção, ele vem com uma série de dilatadores, para a gente ir podendo fazer uma dilatação bem paulatina e bem segura. E tem também a técnica que eles chamam de semiceldinger, que é bastante interessante. Você disseca o vaso, faz uma contrapunção, por exemplo, se for na região femoral, a gente faz uma contrapunção mais caudal, passa, punciona a artéria sob visão direta, ou a veia sob visão direta, passa o guia, passa a cânula e depois fecha a incisão em cima disso tudo. Tem a vantagem da gente conseguir medir mais adequadamente o tamanho da cânula que vai ser usada ali de maneira visual, não só com o ultrassom. Aqui à esquerda, só para exemplificar, a gente tem uma canulação central. Aqui o paciente está de ponta cabeça, a cabeça fica para baixo. Essa aqui é a cânula arterial, que está entrando na horta ascendente. Aqui uma cânula que está drenando o átrio direito. E aqui uma situação especial, que a gente coloca em alguns casos, que a gente tem também uma cânula, que a gente chama de vent, no átrio esquerdo. Então a gente tem a drenagem aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do coração, injetando sangue de volta na horta. E aqui, só para poder mostrar aquilo que eu chamei de semi-seldinger, inclusive a terminologia que está no manual da Elson. Eles fizeram a incisão, dissecaram os vasos, depois eles fizeram uma contrapunção ligeiramente mais caudal e entraram com as cânulas por aqui. Então, vamos falar, eu trouxe para vocês sete lições muito importantes que a gente aprendeu ao longo do tempo e que acabaram sendo ressaltadas pela pandemia e que acho que são de fundamental importância para os cirurgiões vasculares ou para qualquer outra pessoa envolvida no processo que não está muito habituado com a canulação, principalmente. Então, qual que seria a cânula ideal? A lição número um é justamente como escolher essas cânulas. Uma cânula ideal, ela vai fornecer um fluxo que seja maior do que 2,4 litros por minuto por metro quadrado. Então a gente deve conhecer mais ou menos qual que é a superfície corpórea do nosso paciente. Nas recomendações que você for pegar em artigos ou outras apresentações, o que vai ser dito? Que quanto maior o diâmetro da cânula, melhor. Então eu vou passar a maior cânula que eu tiver disponível para eu poder passar. Só que na prática, a gente vê que isso nem sempre é uma boa prática. E acaba que uma cânula venosa de 25 French e uma arterial de 19 French serve para a maioria dos pacientes adultos. Por que eu estou dizendo que nem sempre a maior cânula é mais adequada? Por exemplo, uma cânula arterial muito calibrosa que ocupe todo o diâmetro do vaso, numa canulação femoral, ele não vai permitir que haja nenhuma passagem de sangue em direção à perna. Então eu tenho que estar ciente disso e tomar medidas para poder proteger a circulação desse membro, senão ele vai ficar isquêmico. E a cânula venosa tem um fenômeno curioso também. Ela é multiperfurada, ela tem vários furinhos laterais. Eu vou mostrar aqui. Essa aqui é uma cânula venosa, com a pontinha azul aqui. Ela tem vários furos laterais. Esses furos laterais, se eu tiver uma cânula muito calibrosa, eles podem acabar sendo ocluídos pela própria parede da veia, porque aqui vai ser exercida uma pressão negativa. Então a parede da veia pode ocluir isso daí e piorar a minha drenagem. Então nem sempre a maior cânula é a melhor cânula. Então eu tenho que pensar no diâmetro dos vasos que eu estou canulando e tenho que pensar no tamanho que eu preciso de cânula para colocar. Coloquei aqui alguns outros exemplos também. Já existem, tá? Exclusivamente para ecmo veno venoso, algumas cânulas que a gente faz uma canulação única. Essa daqui, da Maquê, é a mais utilizada hoje em dia. É passada normalmente na jugular e ela tem dois lumens, tá vendo? Por um vai ser aspirado sangue e por outro vai ser injetado. Torna mais fácil e mais prática a canulação para o ecmo veno venoso. Segunda lição, escolha da técnica, tá? Qual técnica vai ser utilizada para o ecmo? Primeira coisa, eu tenho que avaliar meu paciente. Eu preciso saber se ele precisa só de troca gasosa ou se ele precisa também de suporte circulatório. E eu preciso também saber se esse suporte circulatório vai ser suficiente eu colocar um suporte periférico ou se, idealmente, eu vou colocar um suporte central. Vou avaliar os exames disponíveis. Alguns pacientes podem ter uma tomografia, algum outro exame que me permita avaliar o calibre dos vasos. Antes de eu fazer a canulação, eu devo utilizar o ultrassom para confirmar o diâmetro dos vasos, a posição dos vasos, fazer a punção preferencialmente guiada pelo ultrassom. Em alguns casos, é importante a gente lançar a mão da fluoroscopia, especialmente naqueles casos em que eu tenho dificuldade de progressão tanto do guia quanto das cânulas, para eu poder ver onde que isso está, se não está tendo um químico, se não está entrando em algum ramo. Coisas que o ultrassom nem sempre permite a gente avaliar. E perfusão distal dos membros inferiores, aquilo que eu estava falando antes. Se a gente coloca uma cânula muito calibrosa numa artéria femoral, essa cânula não vai permitir a passagem de sangue distal. Então, a gente pode fazer isso daqui. É algo que a gente acabou transformando em rotina agora na época da pandemia, porque a gente começou a ver que alguns pacientes estavam tendo esquemia de membro. A gente faz uma segunda punção, dessa vez em direção distal, e a gente passa um introdutor ou seis ou sete French. A maioria das pessoas utiliza o seis French, é mais do que suficiente. E a gente conecta esse introdutor na saída lateral que todas as cânulas arteriais têm. Toda a cânula arterial vem com uma torneirinha aqui, a gente desconecta essa torneirinha e coloca essa saída lateral. Então, vai ser injetado sangue aqui em direção à horta, mas uma pequena parte de sangue também vai ser injetada aqui em direção ao membro. Terceira lição, lidar com sangramentos. A gente, normalmente, para a ECMO, mantém um TCA-alvo entre 180 e 200. Esses valores podem alterar um pouco, dependendo do kit que está sendo usado para poder fazer o TCA. Se eu estiver tendo um sangramento muito importante, a gente costuma diminuir um pouco esse valor de TCA tolerável. A maioria das vezes, a gente abaixa essa tolerância para 140. A dosagem do fibrinogênio diária é importante, e a gente deve corrigir o fibrinogênio para níveis normais. Tem sido utilizado com bastante frequência, esse, hoje em dia, o hemocompletan, ao invés de ficar dando plasma, criptoacitado e outras coisas. Plaquetas, manter um alvo acima sempre de 80 mil. Em algumas situações muito extremas de sangramentos incontroláveis, e que eu já esgotei meu coagulograma. A maioria dos hospitais, o tromboelastograma não está disponível. A gente até brinca que, ao invés de ter o rotem, a gente tem o não tem. Então, a gente poderia interromper a anticoagulação. Simplesmente desliga a bomba de heparina até o sangramento cessar. E, óbvio, eu tenho uma canulação periférica, passível de compressão, vou comprimir o local de sangramento. O sangramento é mais trabalhoso, mais difícil de lidar quando eu tenho uma canulação central. Aí, a solução é abrir o tórax, empacotar com compressa, fechar o tórax e torcer. Óbvio, abrir o tórax vai ver se não tem um sangramento cirúrgico para ser corrigido. O outro extremo, lidando com a trombose. A pandemia trouxe um aumento absurdo de casos de trombose, tanto de membros inferiores quanto de embolia pulmonar. E a gente sabe que, na ECMO especificamente, a trombose da membrana é a pior coisa que pode acontecer, porque ela vai prejudicar a troca gasosa. E a gente, às vezes, pode detectar isso não só como um déficit de melhora na saturação, mas também como mudanças abruptas no gradiente de pressão pré e pós-membrana. Nessas situações, o que sobra para a gente fazer é trocar a membrana. Veja o que acontece com a membrana que ficou ou numa situação de anticoagulação inadequada ou, outra possibilidade, uma membrana já que ultrapassou os 21 a 30 dias de tempo limite de segurança que a gente utiliza. Quinta lição, a decanulação. Essa daqui é bastante dramática em algumas situações. É aquela situação que, às vezes, chamam o pessoal da vascular para poder corrigir os problemas. Na imensa maioria das vezes, fazer uma decanulação periférica é bastante simples e a gente consegue resolver apenas com a compressão. É um buraco enorme, especialmente nas artérias. Isso assusta, mas para quem está acostumado a ficar comprimindo os introdutores que utiliza para poder fazer as arteriografias, não deve ser muito trabalhoso. Já fiquei comprimindo 60 minutos, por isso que eu coloquei aqui. A gente começa com 40, solta um pouquinho e vê se ainda sangra. Às vezes, 5 minutos a mais é suficiente para interromper completamente o sangramento. Se a gente começar a decanulação pela cânula de drenagem, a cânula que está drenando o sangue do paciente, a gente pode conseguir devolver um volume considerável de sangue para o paciente. Porque se a gente tira a cânula que está devolvendo o sangue, o arterial, ou a venosa que está injetando o sangue no paciente, no caso do ecmoveno venoso, para depois tirar a que está fazendo a drenagem, a gente vai perder ali, dependendo do tamanho que ficou a extensão do circuito, a gente pode perder fácil 500 a 700 ml de sangue. A gente pode devolver parte desse sangue que está no circuito, obviamente, se eu tenho certeza que eu vou decanular esse paciente. E se eu não tiver certeza, se eu estiver só fazendo um teste, e se eu tiver a possibilidade de eu precisar recanular, é melhor eu fechar esse circuito e deixar ele circulando, para eu não perder aquele sangue ali e não perder o circuito. E, óbvio, material para fazer uma exploração cirúrgica tem que estar sempre disponível nesse momento. Porque se passados os 60 minutos de compressão, eu continuo tendo sangramento, alguma coisa está de errado. Eu vou ter que explorar e vou ter que reparar esses vasos que estão sangrando. Lembrando que no membro inferior a gente sempre tenta fazer o reparo, se necessário. Quando eu tenho uma canulação cervical, a recomendação da própria Elson, a maioria das vezes, é a gente fazer a ligadura, simples, da carótida ou do jugular. Especialmente em crianças, não tem problema praticamente nenhum. Lição número 6. Essa daqui, essa foto é bastante interessante, porque eu tirei ela do ECMO que nossa equipe instalou nesta madrugada. Por que eu trouxe essa lição aqui de equipe multidisciplinar treinada? Vejam aqui, a gente fez uma canulação periférica, tá? Eu tenho aqui a canulação arterial. Tenho aqui aquela saídinha lateral com o catéter 6 French, injetando sangue aqui para o membro inferior. E tenho aqui a canulação venosa. É um paciente que já estava com balão intraórtico. Tem sonda, tem catéteres. Esse paciente ainda tinha uma ostomia, tinha uma série de coisas. Então, são muitos detalhes que a gente já tem que lidar. A gente não precisa ficar perdendo tempo com coisas pequenas. Neste caso específico, a gente perdeu quase uma hora guardando esta pecinha que está circulada aqui em vermelho. Que é simplesmente um conector para poder ligar aquela saída lateral da canula arterial nessa saídinha aqui do introdutor 6 French. Se a equipe não está adequadamente treinada, se eles não entendem a linguagem que você está usando, os materiais que você está usando e tudo mais, perde-se muito tempo. E numa situação dessa de instalação de ECMO, a perda de tempo ou de sangue ou de outros problemas que podem acontecer pode ser fatal. E a última lição, essa daí eu gosto de dizer que eu aprendi lá na clínica Las Condes, no Chile, antes mesmo de começar a pandemia, que é pensou em ECMO, instalou o ECMO. O que eu quero dizer com isso? Não ficar postergando demais a instalação do ECMO. Óbvio, a gente tem que respeitar as indicações, os guidelines orientam direitinho quais são os critérios de avaliação, mas ECMO não é uma coisa que você deve ficar protelando muito, porque a maioria dos casos que a gente vê de pacientes que não evoluem bem após o ECMO são de pacientes que passaram um pouco da hora, que a gente pensou em instalar e acabou adiando essa instalação. Era isso que eu tinha para falar. Essa aí é a clínica Las Condes, lá em Santiago. Eles têm uma grande experiência com o ECMO aqui na América Latina. Bom, é o Walter que está falando. Parabéns, Thiago, pela apresentação. Obrigado. Antes de eu passar para o Paulo para comentar, na retirada, quantos fretes tem aquele, o ECMO que estava em direção à horta, esse? Esses aqui? É. Nesse caso aqui, eu tenho uma cânula 19 frente arterial e uma 21 frente venosa. E na retirada, não dá para passar um fio guia e fechar com perclose para diminuir a chance de ter complicações com um buraco enorme desses? Então, eu não conheço ninguém que já tenha tentado fazer isso, mas a gente tem alguns problemas. O primeiro deles é que eu não tenho como passar um guia nessa cânula aqui sem perder litros de sangue. O fluxo nisso aqui é absurdo. E eu não tenho uma tampinha que eu consiga colocar aqui que permita a passagem de um guia sem a perda de sangue. Exatamente. Eu não tenho uma válvula. E a segunda coisa é que o tecido que está ali no local da canulação, como já tem, às vezes, 30 dias que o paciente está ali, ele está bastante friado. O perclose, às vezes, não é... Ele pode acabar rasgando ali tudo e piorar a situação. Acho que, na verdade, se pensar em perclose... A gente vai discutir depois, está o Zé aí da parte vascular, mas se pensar em perclose, o perclose tem que ser posto antes, não depois. Pois é, mas é aquela questão de muitos dias e tecido friável. Mas vamos deixar isso falar para depois, né? Tá certo. Então, vou chamar o Paulo Bego, professor da cirurgia torácica do INCOR. Tudo bom, Paulo? Obrigado por aceitar e comentar. Eu que agradeço, Walter, e agradeço também, André, pelo convite. Na verdade, acho que a exposição do Tiago foi uma exposição bem cuidadosa, com bastante detalhe. O que eu acho que... Eu vou fazer alguns comentários, mas vou ficar muito mais de backup, talvez, para dúvidas ou para outros comentários, do que, de fato, comentar a apresentação. O que a gente viu, só acho que é o ECMO, ele já vem de muito tempo, como foi mostrado. A primeira ECMO, que foi utilizada até para um infarto, foi na década de 50, quando estava começando a escorpórea, nem ECMO chamava ainda, era uma escorpórea comum. E depois disso veio a questão da criança, da esperança, que ficou bastante conhecida. Hoje ela já é avó. Essa foto aí já... Ela tinha 21 anos, mas ela hoje já é avó. E foi uma grande virada. Eu acho que as grandes mudanças que tiveram, a nível internacional e a nível mundial, primeiro foi o H1N1. Quer dizer, até... A ECMO era quase um modelo experimental, até H1N1. No H1N1 aumentou bastante, no mundo e um pouco no Brasil. Mas, certamente, agora a popularização do termo, do termo não, do uso, foi agora com a COVID. Tanto é que, em muitos momentos, não tinha várias coisas. Ou acabavam as máquinas, ou acabavam os ECMOs, ou acabavam as câmeras. Quer dizer, em alguns casos, em alguns hospitais, nós deixamos de colocar, porque não tinha nada disponível. Quer dizer, às vezes, teve alguns hospitais que compraram máquinas, e esses tinham a primazia das máquinas. Mas, os que não compraram, o número de máquinas incomodadas nem sempre dava conta, e, às vezes, a membrana acabava, e, às vezes, as cânulas acabavam. Então, para ver a grande demanda que teve. Com isso, teve o lado... O outro lado foi o grande aprendizado, né? Porque, na prática, muitas UTIs que nunca tinham tido pacientes com ECMO passaram a ter razoavelmente, rotineiramente, esses pacientes. E, com isso, tiveram uma curva de aprendizado, mas tiveram um aprendizado, e tiveram um resultado razoável perante a gravidade desse tipo de doente. Aí, tem vários tipos de membrana. Acho que não vale a pena a gente entrar. Não é o escopo dessa aula, mas tem umas membranas que a gente teve resultados melhores, outras que a membrana não eram tão boas e que, em poucos dias, davam trombose ou davam algum problema. Mas acho que isso acaba podendo misturar um pouquinho do ponto de vista comercial, e acho que talvez não caia. E eu fico mais de backup aqui para o que for necessário. Paulo, antes do André chamar os Augusto, o paciente vai para a ECMO lá, o paciente com COVID. Qual que é a sobrevida, qual que é a mortalidade desses pacientes? Vocês têm uma noção de porcentagem? Temos, sim. Eu, mais ou menos, eu falava, até quando falava com a família, era mais ou menos um arredondado, né? Isso valia de hospital, hospital, valia de um monte de coisas. Mas, arredondado, eu falava que era um terço, um terço, um terço. Um terço morre em ECMO. Um terço morre de falência de múltiplos órgãos após a retirada de ECMO. Então, por diálise, por AVC, por problemas diversos, ou pela própria COVID, pela própria doença. E um terço vai para casa. Mais ou menos, bem grosseiramente, mais ou menos isso, Valter. Se não tivesse a ECMO, 100% de mortalidade, provavelmente, né? Então, dos casos bem indicados, é isso. Quer dizer, se você não colocar assim, a ECMO, ninguém sai. Então, a ECMO hoje... Aliás, a ECMO para várias coisas, porque o COVID, espero que seja uma coisa transitória. Mas, se você for olhar a ECMO para várias coisas, por exemplo, para choque cardiogênico, para um infarto muito extenso, muitas vezes é um jeito de você ganhar tempo, entendeu? Então, você evita isso, do jeito que o Tiago mostrou, por exemplo. O Tiago estava em choque cardiogênico, por infarto, um caso super complexo. Então, assim, o que você podia fazer? Você podia tentar medidas habituais que o antigo doente já teria morrido de madrugada, ou você coloca em ECMO e espera o doente estabilizar para ver qual a melhor conduta que você vai fazer. Então, por exemplo, o doente que está em fila para transplante cardíaco. Se não tem doador, você lança a mão de uma assistência circulatória, muitas vezes balão, mas muitas vezes balão não dá conta, então você lança do ECMO, para ganhar tempo até aparecer um doador. Quer dizer, não é que o ECMO vai resolver o problema do doente. O ECMO vai impedir que o doente morra naquele dia, e com isso você ganha, às vezes, 30, 60, 90. A gente chegou até, mostrou isso até em mídia, a gente fez alguns transplantes de pulmão pós-Covid, e um dos doentes tinha quase quatro meses de ECMO. A gente trocou algumas vezes membrana, e o doente está vivo até hoje. Então, certamente, se não tivesse tido ECMO, o doente não teria nem ido para transplante, muito menos teria sobrevivido a essa espera pelo órgão. É um dos exemplos, mas tem muitos outros. É o que a gente chama de ponte para decisão, ou ponte para outro dispositivo de mais longa permanência. Ótimo. O guideline da ELSU, ele sofreu atualização recente, focada na pandemia de Covid. E todos os trabalhos que eles levantaram para fazer o guideline mostraram que os resultados para a Covid são muito similares aos resultados da era pré-Covid, que muda, basicamente, na mortalidade. Essa indicação foi de ECMO veno venoso, problemas exclusivamente pulmonares, ou se foi de veno arterial, que tem uma mortalidade um pouco maior. Está sem som, André. Desculpe, eu tinha perguntado se o Zerati quer falar alguma coisa. Ah, não, obrigado, André. Pode ser que eu chamar o Zerati e a gente continua. Obrigado. Eu chamei o Zer Augusto Tavares, que é nosso colega cirurgião vascular e endovascular, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, e que tem uma experiência grande com lesões, vamos dizer, iatrogênicas de acessos vasculares, porque foi assistente do Instituto do Coração durante bastante tempo, e é onde o volume de acesso é muito grande. Então, é um colega que eu sei que tem uma vasta experiência nisso, e no dilema, às vezes, de não poder tirar os dispositivos de assistência, doente com isquemia de membro. Então, Zer, se você puder comentar para a gente a apresentação do Tiago e a sua experiência nessa seara... Sim. Bom, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Vamos fazer mais ou menos uma sequência. Primeiramente, assim, realmente, eu fiquei muitos anos auxiliando os colegas do Instituto do Coração, e a minha experiência maior foram com os cateterismos e com os balões intraóticos. Na época, como eu estava começando, quando eu já estava saindo dessa cobertura, mas acho que a gente consegue fazer um paralelo em algumas coisas. Dentro da sequência que o Tiago falou, uma das questões é, inicialmente, a ECMO utilizada para crianças e depois passou a ser utilizada em adultos. Houve um ganho no seguinte sentido, você passou a lidar com artérias maiores, consequentemente, com vasos de maior diâmetro, e, consequentemente, com menor risco de você ter complicações. Agora, por outro lado, a partir do momento que você começa a lidar com os adultos, você, apesar do maior diâmetro dos vasos, você vai ter o quê? A doença arterial associada, o que talvez não tenha sido tanto no COVID, porque o COVID também pegou muita gente jovem, mas você passa a lidar com adulto, tem maior calibre, mas tem doença arterial associada. Isso é uma das coisas que também fazia com que evoluísse para complicações. E até o que eu vou comentar mais adiante. E um dos grandes problemas que a gente acabava tendo, um, que ele vai colocar na escolha do Tiago, quando o Tiago comenta a escolha da técnica, ou seja, a importância de conhecer a situação circulatória pregressa, porque se você tem um dispositivo de circulação essa corpórea numa situação em que o leito arterial não tem nenhuma doença pregressa, ou nenhuma doença pregressa significativa, isso tem um impacto, e até mesmo a maneira como você vai abordar. Agora, se você vai lidar com uma complicação no doente que já tem uma doença arterial obstrutiva associada, o impacto acaba sendo diferente, e a maneira como você vai abordar é diferente. Então, esse conhecimento, eu acho que é uma das coisas fundamentais, e era uma das coisas que, uma das informações que, quando nós não as tínhamos, ou porque o dente, dada a urgência com que foi abordado, não se tinha essa informação muito clara, isso atrapalhava muito na nossa decisão. E até, fazendo um paralelo, quando ele fala, quanto maior a cânula menor, obviamente, para nós, cirurgiões vasculares, quão maior for o diâmetro do dispositivo, e quão maior for o grau de manipulação, maior é o risco de complicações. Então, na medida do possível, em que esses diâmetros sejam menores, menor o risco de intercorrências, de trazê-la. Uma coisa interessante, é que não era infrequente, nós sermos chamados para avaliar doentes que tinham uma isquemia grave, e aí era um dilema, uma das perguntas que se tinha, vamos trocar de membro, vamos estar no membro inferior direito, já está com uma perfusão bastante comprometida, vamos passar para o outro. Uma decisão difícil de tomar, porque a primeira coisa que você pensa em fazer é tirar as obstruções. E, obviamente, esse dispositivo, quer seja o balão intraótico, quer seja a circulação extra-corpórea, ela está limitando o fluxo de sangue para aquele membro, então, quão mais cedo você tirar, melhor vai ser. Agora, simplesmente você tirar para colocar no contralateral, e muitas vezes pode não estar tão grave, mas, com certeza, algum grau de comprometimento na perfusão vai ter, era sempre um dilema. Eu, a princípio, optava sempre por não remover. O professor Paulo até falou, são doentes muito graves, a sobrevida deles é de um terço. Eu, particularmente, evitava trocar de membro, mas é uma decisão muito difícil. Acho que uma vantagem que você vai ter com a circulação extra-corpórea em relação ao balão intraótico é a possibilidade de você fazer essa canulação abaixo da entrada do dispositivo, que, a princípio, permitiria você proteger um pouco mais esse membro. Mas, se for um membro que tiver uma doença arterial ou sutiva periférica, isso pode ser que não seja a solução. Por exemplo, um bem que tem uma opção femoropopitia vai acabar não se resolvendo, porque o canal de circulação colateral dele mais importante acaba, em geral, sendo aprofunda, então, se não se resolve. Numa situação em extremos, que você considera que é um doente de bom, que tenha prognóstico, e o risco de perda do membro seja muito elevado, é a possibilidade de você fazer uma derivação cruzada. puxar o enxerto com a tomada no membro contralateral à entrada das cânulas, derivando para um local, para um membro de entrada das cânulas, abaixo do local de entrada das mesmas. Muito fácil de falar na teoria, mas complexo, porque são dentes muito graves. O simples transporte para o centro cirúrgico já é um agravante para a situação deles, mas é uma das alternativas. com relação à decanulação, embora a minha experiência maior não seja com a circulação extra-corpórea, baseando-se aí no diâmetro dos balões intraóticos, quando a gente tinha muitas complicações, eu, particularmente, seria mais favorável a testar de maneira observando diretamente. Uma coisa que é muito importante, que é aí que o Thiago falou, muitas das complicações que nós tivemos no tratamento de intercorrências com os capeterismos em locais de punção, é porque a retirada, a compressão acabava sendo feita com algum dispositivo mecânico, que era colocado no local, e o que eu acho, sinceramente, respeitosamente, uma condição muito péssima, porque você comprimindo com a sua mão, você consegue dosar a compressão que você está utilizando e até mesmo o local. Com o dispositivo mecânico, você pode fazer para mais ou para menos, e ainda o doente, ele se movimenta, inevitavelmente, ele vai se movimentar, aquele dispositivo vai sair de posição e, consequentemente, você vai ter complicações naquele local também de punção na ocasião da retirada desses dispositivos. Enfim, de tudo, é uma situação bastante delicada, delicada, principalmente quando você é chamado para avaliar isquemia. Essa era a pior situação, porque fica a dúvida entre manter e de você trocar de membro ou, eventualmente, você fazer uma derivação. Mas isso tem que se pensar do caso a caso, em função da gravidade da isquemia do membro e do prognóstico que tem esse doente. Eu queria fazer dois comentários só em relação ao que o Zé Augusto falou. Um é em relação ao tamanho das cânulas, no diâmetro das cânulas. A gente apanhou no começo, não só em équilo, mas mesmo em escorpórea, na canulação da veia, a gente falou quanto mais grossa a veia, quanto mais grossa a canula na veia, melhor ela vai drenar. Não é verdadeiro. A gente aprendeu isso a duras penas. Se ela ficar muito justa, ela colaba. Então, os múltiplos colabam na veia e, com isso, a drenagem fica ruim. em especial quando o perfusionista, no caso, com acerto de corpórea, usa aspiração. Então, a gente foi aprendendo isso ao longo do tempo, já na acerto de corpórea e o ECMO acentuou isso. E um segundo, famoso, ficar velho, eu falei que precisava falar duas coisas, demorei para falar a segunda, já esqueci. Ai, caramba. Agora, depois eu lembro que falta falar, esqueci. Uma era essa questão do diâmetro da canula e a outra que é uma coisa que o... Ah, da compressão, do que o Zé Augusto comentou. Eu várias vezes penso isso, para o pessoal ficar com preguiça, tudo bem, não é agradável você ficar comprimindo meia hora mesmo. Não é agradável, mas muito pseudoneurismo que se tem na hemodinâmica ou que se tem na retirada de balão é porque não teve uma mão lá comprimindo. Então, se fica com uma mão e não com um dispositivo que deixa o dispositivo e vai embora, deixa o doente se mexer, deixa... E depois faz o pseudoneurismo e que acaba, às vezes, virando um grande problema, em especial no ambiente que já é muito grave. Então, qualquer manipulação é um grande problema. Então, essa questão de ter paciência e retirar com a mão, acho que realmente faz muita diferença. A gente que está sendo mais velho lembra do jacaré, né? Não sei quem está aqui lembra disso, que era uma coisa que o doente... Era um dispositivo que o doente... Você colocava embaixo do glúteo, uma parte e a outra parte em cima, como se fosse uma morsa e ia apertando em cima da artéria femoral. Eu acho que... acho que todos os mais velhos viram isso, acho que não tem mais, felizmente. Mas era isso, né? Fazia o exame, o procedimento, ou seja lá o que for, colocava o jacaré e ia embora. O jacaré estivesse no lugar errado, apertando demais, era o outro problema que a gente vinha a ter. Bom, queria parabenizar todo mundo que discutiu, a gente aprendeu bastante, quanto mais a gente vai aprendendo, mais dúvidas vêm, né? A gente não sabia nada, não tinha dúvida nenhuma. Começa a saber, começa a vir dúvida. Então, eu vou pedir para quem estiver acompanhando a reunião e tiver dúvida, que façam as perguntas no chat ou interrompam a gente. Uma dúvida que veio, veio por WhatsApp, mas vamos lá. O Tiago falou, não foi à toa que ele salientou aquele conector, mas aquele é um conector macho-macho, né? Exato. Que não é fácil de achar. O nome oficial da peça que vem escrito na embalagem é Luer Duplo. Luer Duplo. Luer Duplo. Eventualmente, as farmácias vão ter esse nome anotado lá. Interessante saber. Vou perguntar também, essa história dos calibres, eu acho que é um negócio super importante. Para nós, é meio intuitivo, a gente já tem essa experiência com os catéteres de diálise, que eventualmente não é uma questão de calibre para ter fluxo, né? É uma questão de aquilo não estar colado na parede da veia, aquilo não fazer uma válvula, né? Às vezes faz uma luva em volta do catéter, faz uma válvula, quando a pressão negativa aparece a válvula, vai lá e fecha a luz do dispositivo. Então, isso é uma coisa que a gente, para nós, já é mais intuitivo, que não é porque ele é maior que o refluxo será melhor. Então, acho que isso também é uma lição bastante interessante. Com relação ao que o Walter falou e o Zé Augusto, eu acho, claro que é uma situação de urgência, mas eu acho que uma avaliação da condição vascular prévia à instalação é fundamental. A gente não tem isso nem em situações eletivas como um cateterismo, quem dirá na ECMO, mas que faz toda a diferença do mundo, a gente saber se esse doente tinha ou não tinha pulso prévio. Talvez, quem vai pôr o ultrassom para olhar essa femoral, tentar olhar uma poplite, uma distal, porque depois, o Júlio está aqui também, já devem lembrar bem de situações do INCOR, onde quando vinha a complicação, você fala, tinha pulso no pé? Tinha, tinha pulso. Você ia lá, abriu a artéria, era uma pedra. Quer dizer, eu ia ter ficado sem essa, mas são coisas que eu entendo. Na urgência, você não tem essa disponibilidade, mas é um negócio que foi levantado algumas vezes aqui e que fez... Essa informação faz falta para a gente na hora de tentar reconstruir. Faz muita falta. E lembrando que depois que o Eclipse estiver a pleno funcionamento, mesmo que a perfusão esteja excelente, não vai ter pulso. Então, o ultrassom é muito importante aí mesmo. Vamos fazer umas perguntas de ordem prática. Além do calibre, uma coisa que a mim preocupa é o comprimento da cânula. Onde ela vai terminar, ainda que ela seja multiperfurada. Quer dizer, eu tenho para mim que uma cânula femoral que termine na ilíaca, ela é muito menos eficiente do que uma cânula que vai terminar na cava. Não sei se tem alguma diferença se é na cava suprarenal, ainda infrassomática ou não. Da mesma forma, eu vou citar um balão que eu vi outro dia que o balão era muito longo e ele se estendia na altura das viscerais. Aquilo me deu um arrepio quando eu vi. Me chamaram para valer e eu falei, olha, uma hora vai trombosar, ou pode piorar a perfusão das viscerais na hora que esse balão expande e oclui o ócio delas. Então, como é que você escolhe o calibre? Isso já deixou claro, mas o fim da sua cânula, onde ele vai ficar, quanto mais para dentro, quanto mais para fora? O melhor dos mundos é a gente deixar aproximadamente dois centímetros de cânula dentro da cava superior, ou seja, ela vem pela cava inferior, atravessa o átrio e a pontinha dela alcança a cava superior. Esse é o melhor dos mundos. Essa confirmação de posicionamento a gente consegue fazer às vezes com a ajuda do pessoal do ECMO. A maioria das vezes eles estão presentes na instalação do ECMO e eles dão uma olhadinha para a gente. E na arterial? As cânulas, as cânulas têm mais ou menos um cumprimento padrão. O que muda é o tanto que a gente mesmo insere ou deixa para fora? Viu, André? Às vezes a gente usa muito isso para ser o geocardíaco minimamente invasivo. É mais ou menos mandatório você ter um ecocardiograma transesofágico intraoperatório. Então, nesse caso, fica fácil de checar. Em doentes com ECMO, tem mil variáveis, depende do hospital, depende do horário, depende de um monte de coisas, depende da situação de urquilo, de quanto urgente ele é. Às vezes você conta com isso, às vezes você vai na medida manual mesmo. Mas, quando possível checar, isso é um bom parâmetro. As cânulas de ECMO são dedicadas ou são as mesmas cânulas que vocês usam para a maestra corpórea convencional? Não, hoje a gente já tem cânulas dedicadas. Essas cânulas que eu ilustrei aqui são específicas para ECMO. Essas retas arteriais dá para a gente usar para fazer circulação extra corpórea habitual, mas não... Essas cânulas são mais caras porque elas são heparina encoltada. Caramadas. Isso é heparina encoltada também, então, porque elas ficam de longa permanência. Mas de extra corpórea, no Brasil especialmente, se usa raras vezes a heparina encoltada porque ela é muito mais cara e não faz uma grande diferença na clínica quando é usada por duas, três, quatro horas. Mas começa a fazer diferença quando é usada por uma semana, duas semanas, três semanas, às vezes meses, como eu comentei. se eu tiver um paciente muito longilíneo que a minha cânula não alcança a cava superior, às vezes nem no ato ela não chega, uma opção que eu tenho é colocar uma segunda cânula de drenagem e fazer uma dessas estratégias híbridas aqui que seria o ECMO VVA. Eu tenho duas cânulas de drenagem e uma cânula de injeção. Aí eu entro pela jugular. André, posso fazer uma pergunta antes que eu esqueça? Por favor. Viu, Paulo? Ainda bem que você lembrou a segunda questão. Bom, em primeiro lugar, parabéns para o Tiago, para o Paulo, Zé Augusto. Quanto tempo, Zé Augusto? é uma pergunta bem simples para o Tiago. Ou seja, duas perguntas. Essa compressão, em que porcentagem ela pode te dar algum tipo de complicação? Tipo um pseudoneurismo, um ressangramento ou um sangramento, porque estampona a rolha de doado que se forma. E a segunda, seria mais fácil abrir e fechar a artéria para uma cânula com 18 frames? Acho que foi o que você disse. Sim. Olha, eu não lembro de cabeça os valores de complicações da literatura. O que eu posso dizer é que na nossa casuística eu não lembro nenhuma vez a gente ter precisado reabordar o caso que a gente só comprimiu. Teve já casos que a gente preferiu reexplorar já de cara, mas isso é até uma recomendação da Elso. Quando você faz a canulação cirúrgica, ou seja, desseca o vaso e faz a canulação sob visualização direta, a decanulação deve ser sempre cirúrgica também. A gente só faz essa compressão mesmo quando a gente tem a canulação percutânea por punção. Por a gente fazer essa punção bastante angulada, a gente entra num ângulo muito oblíquo ali nos vasos, a gente tem um trajeto subcutâneo muito grande para poder servir de tampão ali em cima disso. então é baixíssima a possibilidade de ter um sangramento vultuoso depois de uma compressão bem feita. Inclusive, isso também é uma outra questão. Por a gente ter uma distância muito grande às vezes, tem até uma das ilustrações que mostra bem isso, olha, olha a distância do sítio onde a canula está entrando para o sítio onde ela realmente entrou dentro da artéria. eu não tenho é muito difícil você acertar o local exato aqui para poder incisar e dissecar e achar. Então, a compressão ela é bastante efetiva. A gente tem acho que a maior complicação que a gente tem é com a coluna do cirurgião que fica apertando uma hora em cima do paciente. Essa é contraabertura, né? Essa aqui foi uma contraabertura. Essa função não é tão longa essa distância, mas isso é bem diferente do que nós vasculares fazemos nas nossas funções habituais, mesmo para dispositivos grandes, a nossa função ela é essencialmente vertical, a 60 graus, próximo, né? Até porque a gente vai trabalhar de imediato e a gente quando vai com dispositivos mais grossos rotineiramente põe o perclose antes. o que eu imagino assim não é nem o tempo que toma o perclose porque alguém que tem prática coloca um dois percloses numa boa tranquila. Eu acho que o grande problema para a Ecmo é que se ela fica muito tempo esses fios do perclose eles vão se perder isso aí não vai ter que ficar lá reparadinho se relacionar fez uma crosta ele já não corre mais quer dizer o perclose perde a função acho que eu tenho a experiência só de ter usado um balão num doente com aglopatia na UTI foi super tranquilo o balão tem algumas características que na verdade a gente consegue passar o guia por dentro dele e tirar ele sem uma grande perda sanguínea é só lembrar é um guia 018 não é qualquer guia não é qualquer guia isso e normalmente a pedida é que o balão não saia por dentro do introdutor então você tem que cortar o balão para passar porque ele sai arregaçando a ponta do introdutor que ele nunca comprime quando diz insufla ele nunca fica do tamanho do introdutor então aquela ponta fica como uma couve-flor então o ideal seria cortar e tirar tudo em monobloco a outra coisa que eu achei bacana é essa história que a gente já vê mas que no balão não se usa com frequência e é onde a gente teve mais complicações no passado é a história da pulsão distal com o introdutor e deixar perfundindo acho que isso realmente vai mudar toda a nossa toda a incidência de complicações isquímicas mais graves e que podem trazer podem resultar numa catástrofe para esse doente para parte deles para aqueles 30 que vão sair vivos daqueles 30% sim uma coisa que você não falou que eu acho que é legal a gente colocar para nós vasculares é a história de fazer diálise pela própria ética é uma possibilidade só fazer pequenas adaptações ao circuito e dá para fazer ela é tão eficiente quanto desculpa Júlio ela pode ser até mais eficiente porque você tem um fluxo ali muito melhor do que dos catéteres de diálise comercial alguém perguntou não sei eu perguntei essa história da diálise porque eu sei que é uma coisa que pode ajudar muito porque o cara às vezes já está em falência de acessos tem catéteres para todos os lados e aí tentar achar um lugar já com três câmaras tentar achar um lugar para colocar um permicate por vezes isso para nós é sofrido então eu acho legal e uma coisa que eu vi essa cânula única que você colocou da Maquê tem várias marcas mas a que tem sido mais utilizada que é inclusive mencionada por nome no manual da Elso é a da Maquê a única coisa que me chama atenção é recirculação que é a mesma coisa que a gente às vezes tem na diálise nesse tipo de dispositivo que não é exatamente uma cânula única com um lúmen duplo em alturas diferentes o que me pareceu é que a altura é pouco diferente aqui tem inclusive alguns trabalhos que eles com a ajuda de eco transesofágico eles meio que viram a saída lateral ali na direção da válvula tricúspide isso melhora esse problema de recirculação mas dá um trabalho danado fazer isso nem sempre fica bom talvez isso tem que estar marcado na cânula acho que está na cânula é até fácil de ver o problema depende da posição que está a válvula se o coração for um pouquinho maior ou um pouquinho menor já muda a posição e o eco é fundamental para a gente ter certeza que está no lugar certo a ponta que você devolve o sangue fica abaixo da tricúspide é isso Tiago? não ela não ficaria abaixo a gente tem uma saída lateral que eu consigo direcionar ela para a direção da tricúspide ele aspira da ponta e injeta pela lateral aspiração isso eu acho que essa história de localização é uma das coisas que a gente talvez subestime o problema não é só o acesso eu sempre tive essa visão não é só ganhar o acesso que ganhar o acesso acho que o vascular faria isso com muita naturalidade com a preocupação funcional o que a gente tem que entregar para o intensivista para ele poder ter um manejo adequado desse doente acho que esses dados são muito importantes vamos ver quem mais está conosco está o André o André Franci que acompanha bastante desses casos na UTI aqui do Círio você quer comentar alguma coisa do ponto de vista clínico que pode ajudar a gente André não sei se ele está podendo falar oi André estou aqui sim primeiro obrigado pelo convite que chegou você tem mandado dessa vez eu consegui entrar bom a diálise a diálise André ela é realmente ela é muito efetiva é hoje preferencialmente a gente faz pela pelo circuito da ECMO a gente já instala os circuitos hoje já com as as conexões para fazer a diálise ou seja a gente não precisa mudar nada no circuito quando a gente vai ligar o paciente em diálise então isso muda só um pouquinho em quem vai fazer o prime quem vai preparar mas a equipe aqui ela já instala essas conexões a gente liga realmente a diálise pela prisma tem que fazer alguns pequenos ajustes a gente liga pela ECMO questão de pressão porque muda um pouquinho o regime de pressão então tem alguns pequenos ajustes na máquina de diálise mas a terapia dialítica é bem efetiva essas cânulas novas tem alguns relatos só para acrescentar alguma coisa tem alguns relatos de compressão da artéria coronária direita que está passando atrás tem alguns eventos relacionados a essa cânula a avalon essa cânula monolume enfim que o pessoal está mais de olho aí mas é uma inserção que você faz junto com ecocardiograma para posicionar bem o orifício das canas não tem reciculação tudo para a cânula funcionar direitinho mas muito boa muito boa do que eu acompanhei André parabéns obrigado não sei se a Silvia fiquei feliz com a Silvia presente a Silvia é uma colega nossa que está em Brasília na nossa instituição irmã também participando da da reunião não sei se ela tem alguma experiência como foi isso em Brasília nem sei se ela está podendo falar ou só está ouvindo mas Oi André estou aqui Oi tudo bom seja muito bem-vinda obrigada na verdade aqui quando a gente teve bastante ECMO também no COVID e o primeiro caso que teve isquemia na perna eles o pessoal da cardíaca realmente não estava fazendo essa punção do set frente para para poder ficar com circulação no membro e depois desse caso isso passou a ser padronizado então todas as vezes que eles iam canular eles já deixavam mesmo o set frente para baixo e aí isso fez com que a gente não tivesse mais isquemia de membro foi realmente muito bom assim não sei se alguém mais tem dúvida quer perguntar participar seja pelo chat seja conversando aqui com a gente André tem uma coisa que a gente tem feito agora no COVID a gente não fez tanto porque foi muito ECMOVV mas a gente tem usado agora a gente tem os monitores com NIR com oximetria tessidual a gente tem colocado o NIR desse sensor de oximetria tessidual nas duas pernas e a gente tem depois eu posso até te mostrar tem uma figura onde no momento em que ocluiu o perfusor é claro que a gente foi ver depois mas assim começou a alarmar o monitor ficou completamente assimétrica a saturação periférica da panturrilha da perna da via arterial e aí o Henrique foi lá com a nossa enfermeira tudo ele aspirou eu chamei ele aspirou um coágulo de dentro do perfusor e aí a saturação imediatamente subiu a gente tem um monte de protocolo de ver a circunferência da perna perfusão de hora em hora tudo mas assim a gente tem usado muito agora o NIR tanto em panturrilha como o cerebral também nesses pacientes a gente tem começado a ver algumas situações interessantes que podem ajudar também na UTI é fantástico eu vi uma das vezes que eu instalei o perfusor digital a mudança no parâmetro do monitor foi uma coisa impressionante realmente ajuda bastante e documenta com o esquema que fica é isso eu acho que identifica precocemente era uma coisa que a gente ia identificar mas ia demorar mais tempo ali ele mostra em tempo real pra gente quando alguma coisa dá errado e às vezes tem dobra tem situações e aí a gente percebe muito rápido agora pra quem não é da área ou pra quem é clínico é fácil explicar a gente tem uma femoral que são 8 milímetros de diâmetro isso significa que qualquer coisa de 20 24 frentes vai fechar completamente a artéria femoral não tem como isso não acontecer não sei se alguém tem mais alguma dúvida Walter quer falar alguma coisa não perguntar pro Paulo Paulo aqueles pulmões que ficam como é parinquimatosos tem indicação de transplante fizeram muito transplante não é assim nós fizemos alguns transplantes a gente fez acho que foram no total 4 ou 5 transplantes de pulmão o que acontece é assim boa parte desses doentes que teria indicação eles também tinham outras coisas de muita gravidade além do pulmão então ele tinha por exemplo o rim não tinha mais tinha gravidade no rim ou tinha AVC ou coisa assim obviamente esses doentes não foram pra transplante eles não foram pra fila de transplante então o doente que tinha um covid tão grave que destruiu o pulmão e que ao mesmo tempo tinha viabilidade pra ser um possível receptor não eram tantos assim todos eles estavam em equino todos esses doentes aliás nós temos um doente na fila do sírio hoje uma médica uma colega do nordeste está na fila de transplante de pulmão do sírio que teve covid mal ficou bastante tempo em UTI se recuperou mas hoje ela está muito dependente de oxigênio com piora progressiva mas isso não é a regra nem no Brasil nem no mundo a maior parte dos transplantes que foram feitos no Brasil e no mundo por covid foram transplantes que foram feitos na fase aguda com pacientes em étnico com essa ressalva que eu te falei quer dizer eram os doentes que tinham o pulmão destruído mas que tinham viabilidade de outros órgãos e no Brasil que eu saiba foi feito um total de uns 10 11 transplantes mais ou menos somando todos os serviços nos Estados Unidos foram feitos em torno de 130 a 140 transplantes pós covid em fase aguda de étnico legal Zerati quer comentar alguma coisa não acho que foi o tema só parabenizar pela escolha do tema e parabenizar agradecer também o Thiago professor Paulo o Zé pela participação acho que foi bastante interessante assim que não tinha tanto contato com esse assunto que vai ser bastante interessante e parabenizar pela escolha do tema e pela aula e os comentários agradecer a presença Bom, a gente já está quase no fim eu também queria realmente parabenizar o Thiago parabenizar o professor Paulo o Zé nosso colega Zé Augusto que eu sei que já teve muito com a mão na massa nisso então agradecer a participação de todos voltar a lembrar as nossas reuniões são sempre na última quarta-feira do mês eu gostaria convido todos a mandarem caso se quiserem apresentar não precisa ser um tema não precisa ser uma aula se alguém quiser dar alguma aula as portas do núcleo ou as telas estão sempre abertas então gostaria de reforçar esse convite para quem quiser participar pode ser caso clínico o que as pessoas gostariam de ver discutir sugestões às vezes a pessoa não quer apresentar mas quer sugerir essas sugestões são sempre muito bem-vindas lembro também que as reuniões logo depois eu tento deixar elas disponíveis no canal do YouTube é só procurar nave HSL no YouTube vai aparecer eu posso tentar colocar aqui no chat qual é o link eu tenho mandado para quem participa a gente tem uma lista de distribuição o link onde vai cada aula esse que eu coloquei no chat é o link do YouTube de todas as aulas que a gente conseguiu disponibilizar então queria agradecer e confidar a todos para acompanhar a gente nas últimas quartas-feiras do mês obrigado a todos obrigado obrigado hein obrigado 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 tchau 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 tchau